Eu escrevo essa carta, creio que o Senhor vai ler Pede ao Espírito Santo pra levar até você Minhas lágrimas descendo, essas letras rasurei Sei que faltaram palavras, silêncio também, sabes ler Eu não quero esse peso de um mundo carregar E perder a minha alma e o prazer de te adorar Levo embora a ansiedade, me ensina a descansar O choro dura uma noite, és o meu dia Acordei com essa vontade, muita vontade de viver Ajoelhei meus pés da cama, só pra te agradecer És o meu Uai, seu app de vídeos curtos